Vou sentar de janeiro a janeiro Você é a chave que abriu a sua mente Você é a moda que inspira tanta gente Você é paz patricia, a paixão de ficção Você é paz alegria, a pegada de um vilão Você é o guia de uma Porsche panameira Você é representante de toda massa fogueira Você é pra concorrência, o diamante intocável Você é por criticar, tinha explosão inexplicável Eu vou ser o sorriso, eu vou ser a tristeza Eu viro a forma de um progresso num verso com gentileza Você não sabe o lado que vai conquistar o mundo Você é pra minha mãe, motivo de tanto orgulho Abriu uma caminhada com chave de ouro Cansamos de usar grifos, nós voltou pra ok Mas malandro, põe pé no freio, pulmão de passar Que as naves é futurista, eu toco a hand rover E abriu uma caminhada com chave de ouro Cansamos de usar grifos, nós voltou pra ok Mas malandro, põe pé no freio, pulmão de passar Que as naves é futurista, eu toco a hand rover E abriu uma caminhada com chave de ouro Cansamos de usar grifos, nós voltou pra ok Mas malandro, põe pé no freio, pulmão de passar Que as naves é futurista, eu toco a hand rover E abriu uma caminhada com chave de ouro Cansamos de usar grifos, nós voltou pra ok Mas malandro, põe pé no freio, pulmão de passar Que as naves é futurista, eu toco a hand rover Vou sentar de janeiro a janeiro Você é a chave que abriu a sua mente Você é a manda que inspira tanta gente Você é pras patrícia, a paixão de ficção Você é pras alegria, a pegada de um vilão Você é o guia de uma Porsche panameira Você é representante de toda massa funkeira Você é pra concorrência, o diamante intocável Você é por criticar, tinha explosão inexplicável Eu vou ser o sorriso, eu vou ser a tristeza Eu viro a forma de um progresso num verso Com gentileza, você não sabe o lado Que vai conquistar o mundo Você é pra minha mãe, motivo de dar orgulho Abriu uma caminhada com chave de ouro Cansamos de usar grifos, nós voltou pra ok Mas malandro, põe pé no freio, pulmão de passar Que as naves, é futurista, eu toco a rã de roverboke E abriu uma caminhada com chave de ouro Cansamos de usar grifos, nós voltou pra ok Mas malandro, põe pé no freio, pulmão de passar Que as naves, é futurista, eu toco a rã de roverboke Que as naves, é futurista, eu toco a rã de roverboke E abriu uma caminhada com chave de ouro Cansamos de usar grifos, nós voltou pra ok Mas malandro, põe pé no freio, pulmão de passar Que as naves, é futurista, eu toco a rã de roverboke Vou sentar de janeiro a janeiro Você é a chave que abriu a sua mente Você é a moda que inspira tanta gente Você é a pão